Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar que gosto se discute sim, ao contrário do que afirma o dito popular de que a gente não discute gosto, assim como a gente não discutiria coisas como religião ou futebol. Gosto tanto se discute sim que existe uma disciplina específica para isso na filosofia que é chamada de estética. A gente vê a palavra estética sendo utilizada no senso comum, como salão de estética, no sentido de forma, de beleza, etc. Mas a gente vai ver então aqui nesse vídeo que a estética é uma palavra que surgiu na filosofia, especificamente na filosofia, depois que ela tomou essa conotação popular. E nós vamos ver o que a estética na verdade discute. Nós vamos ver que a questão do gosto é uma questão debatida sim na filosofia e é por isso que existe uma disciplina específica para isso. Então nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos discutir sobre estética, nós vamos mostrar também algumas imagens que eu fiz. Eu estive em Paris esse ano e aí eu visitei o Museu do Louvre, o Museu d'Orsay, o Museu Rodin, o Palácio de Versalhes. Enquanto a gente vai então falando sobre filosofia da arte, sobre obras de arte, sobre o gosto, a gente vai mostrando algumas imagens para deixar o vídeo um pouco mais interessante. Acompanhe! Antes da gente iniciar aquele breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem nem data nem de início nem de término. Você faz de acordo com o tempo que você tiver. E é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. É preparar você, através dos vídeos, para a leitura das fontes originais. É ler diretamente o Platão na fonte, ler o Tomás de Aquino na fonte, Marx, Hegel, Kant, Descartes, e até o Sartre, ali no século XX, que é o último filósofo que a gente aborda. Para mais informações sobre o nosso curso, clique no link que está na descrição deste vídeo. Então vamos falar sobre estética, filosofia da arte, sobre o gosto. A estética é uma disciplina da filosofia que surgiu mais ou menos ali em 1750. Então, ou seja, historicamente a estética é bem recente. Ela surgiu por causa da publicação de um livro chamado A Estética, do filósofo alemão Alexander Baumgarten. E a partir daí, a estética passou a designar um tipo de reflexão específico, um campo específico da filosofia. É claro que as reflexões sobre a arte já existiam desde Platão, no mínimo. Platão já fez diversas reflexões sobre a arte, sobre o belo. Mas enquanto disciplina específica, a estética é relativamente recente, é uma disciplina que surgiu ali no período moderno. No sentido comum, os termos estética ou filosofia da arte são usados de maneira intercambiável, como se significassem a mesma coisa. Isso no campo da filosofia. Mas fora da filosofia, todo mundo conhece a palavra estética, como geralmente significando Ah, isso aqui, eu não gostei da estética disso. Ou seja, eu não gostei da forma, eu não gostei de como isso está organizado. Tem um sentido mais ou menos assim. É por isso que a gente vê aquelas coisas de salão de estética. E eu até costumo brincar que dá vontade de entrar lá e começar a discutir a crítica da faculdade do juízo de Kant, porque o pessoal que trabalha lá no salão deve entender de filosofia, porque já é um salão de estética, e a estética é uma disciplina filosófica. Enfim, a questão é que o termo estética saiu da filosofia e tem um sentido bem diferente hoje no popular. Neste vídeo aqui, nós vamos oferecer uma breve introdução à estética, falar como a estética surgiu e algumas das principais questões que motivaram o surgimento dessa disciplina. Nós não vamos abordar a estética de forma geral. A gente vai mostrar um pouco do início as discussões que aconteciam na modernidade até Kant. Então, o nosso foco é basicamente o que o Kant vai falar sobre o bom, o belo e o agradável. E a gente vai ver que se a gente entender o que é o bom, o belo e o agradável, a gente vai ver por que gosto se discute sim e por que às vezes a gente não pode chamar algumas coisas de belo quando, na verdade, as coisas apenas nos agradam. Uma boa forma de a gente compreender certos assuntos é quando a gente compara a nossa sociedade com outras sociedades. E aí a gente vai ver que alguns problemas que a gente discute hoje são problemas específicos do nosso tempo. Então, vamos fazer uma comparação sobre alguns dos problemas da filosofia da arte no período dos gregos, por exemplo. Nas sociedades antigas, as obras de arte tinham uma função sagrada. Hoje a arte não tem mais essa função sagrada. Então, essa é uma primeira diferença. Então, entre os gregos, por exemplo, as obras de arte refletiam uma certa ordem cósmica exterior e superior aos homens. Então, cada obra de arte para os gregos era como se fosse um pequeno universo, uma miniatura do cosmos. Para o Platão, por exemplo, ele vai falar que o belo não se define somente em termos de criação subjetiva, nem mesmo em função do efeito que o belo possa produzir na sensibilidade particular de algum indivíduo. A ideia do belo é associada de uma ordem objetiva e ela era submetida à medida e à proporção. Um exemplo disso, reparem para você ver, os templos gregos foram construídos obedecendo uma rígida proporção matemática na altura de suas colunas. Eu já vi um documentário, eu tinha um documentário no Brasil sobre isso, alguns DVDs falando sobre a arte na Grécia Antiga. E depois, quando o pessoal foi medir a altura daquelas colunas nos templos gregos, ver as dimensões, eles perceberam como que tudo era milimetricamente calculado. Então, os gregos tinham isso muito forte, essa ideia de beleza e proporção. No contexto grego, a obra de arte possui uma objetividade. Ela vai exprimir não tanto a inspiração subjetiva do arquiteto, do escultor, mas a ordem cósmica do universo, da qual o artista aparece modestamente como um intermediador entre os homens e os deuses. A ideia que a gente tem hoje do artista como aquele cara criador e essa exigência que se faz de originalidade por parte do artista, isso é um fenômeno mais recente. E as origens disso remontam à ideia cartesiana de tábula rasa. O belo hoje, para nós, ele não deve ser mais descoberto, como era para os gregos, como se já existisse no mundo objetivo independente de nós. O belo hoje, para nós, em nossa sociedade, ele deve ser criado e inventado. O que aconteceu, então, é que essa mudança de perspectiva em relação à objetividade da obra de arte, ela se manifesta também no próprio indivíduo. E é daí que vai surgir a noção de gosto. Esse termo aparece pela primeira vez, provavelmente, nas obras do Graciã, e essa ideia de gosto vai designar ali a capacidade subjetiva de distinguir o conveniente do inconveniente e o belo do feio. Isso seria dizer que, ao contrário dos antigos, o belo, para nós, hoje, ele não vai designar mais uma qualidade ou então um conjunto de propriedades pertencentes à própria obra de arte. Os primeiros tratados de estética vão afirmar que o belo é subjetivo e que ele reside essencialmente naquilo que agrada ao nosso gosto ou à nossa sensibilidade. E aí surge aquela palavra, e mais uma vez, aístesis, que é a palavra grega da qual vem estética. O Montesquieu, por exemplo, ele vai afirmar o seguinte, são esses diferentes prazeres de nossa alma que formam o objeto do gosto, como o belo. As fontes do belo, do bom e do agradável estão, portanto, em nós mesmos. E buscar suas razões é buscar as causas dos prazeres em nossa alma. Nessa citação do Montesquieu, a gente já pode perceber que existe uma ruptura com a antiguidade, só que essa ruptura não é radical. Ela é, num certo aspecto, mais radical, e no outro ela é uma continuidade, de certa forma. Isso porque, inicialmente, ainda não desaparece a ideia de que o artista deve investigar a harmonia. Como nós falamos, para os gregos isso era muito importante, essa questão de harmonia, de proporção. Então, nesse sentido, Montesquieu ainda não vai romper completamente com a antiguidade. Mas a ruptura vai ser completa quando ele afirma que essa harmonia não é de uma ordem exterior e superior ao homem. E o Kant, mais para frente, vai mostrar que a harmonia se encontra na faculdade subjetiva em nós, de modo que não é porque o objeto é intrinsecamente belo em si que ele vai nos agradar, mas é porque ele fornece um certo tipo de prazer relacionado mais à organização da nossa subjetividade do que à encarnação de uma ordem exterior a nós. Vejam que até agora, nesse vídeo, a gente está fazendo uma comparação de como as coisas eram para os gregos e como as coisas são para nós hoje. A gente está comparando a forma como a gente lida com a questão. E aí, nesse ponto, vai surgir um problema para nós que os antigos não conheceram, que é o do critério de gosto. A crítica da faculdade do juízo, do Kant, vai fazer uma distinção entre o que é verdadeiro, entre o que é bom e entre o que é agradável. Isso aqui é essencial a gente entender. Distinção entre o que é verdadeiro, bom e agradável. Porque o bom e o agradável vão se opor um ao outro, que diz respeito aos critérios. Porque é possível a gente distinguir, pelo menos em grande parte dos casos, uma coisa que é verdadeira e uma coisa que é falsa. Igual a gente faz na matemática, na ciência, na lógica. Só que o agradável, ele permanece sempre subjetivo. Por exemplo, quem é que vai conseguir provar para uma pessoa que ela está errada em não gostar de escargot ou então de colocar creme em cima do café? A gente não consegue provar para uma pessoa, olha, você está errado em não gostar de sorvete de chocolate. Isso não é uma coisa que a gente prova para alguém. E aí então a gente começa a perceber que existe um problema na questão do gosto, sendo o gosto subjetivo. Só que por outro lado, a questão do belo é mais complexa, porque a gente discute sobre o belo como se a gente pudesse demonstrar que uma obra de arte, por exemplo, é bela ou não. A gente vê uma obra de arte e fala, não, isso aqui é belo. Outra pessoa pode discordar. E aí a gente vai discutir como se fosse possível a gente provar isso em relação a obras de arte, em relação à beleza. Só que mesmo assim, quando a gente discute, no fundo a gente tem ali a noção de que é impossível, em última instância, chegar a uma conclusão definitiva sobre o assunto. E por isso o pessoal fala que esse é o charme do debate sobre o belo e que nos mantém debatendo esse assunto na vida cotidiana. Inclusive o Nietzsche tem uma frase bem irônica em relação a isso e fala o seguinte, olha, dizem que gosto e cores não se discutem e mesmo assim ninguém faz outra coisa. Então para a gente fechar essa primeira parte aqui no vídeo, a questão pode se resumir no seguinte. A questão do gosto, ela remete ao surgimento da subjetividade moderna. Ela é resultado da ruptura com o mundo antigo, no qual não se duvidava da objetividade do belo, que era definido como uma espécie de um microcosmos, como uma miniatura do grande cosmos. Só que para nós hoje surge um problema. Se o belo é subjetivo, se ele é questão de gosto e de sensibilidade, não mais de harmonia com a natureza objetiva, como é que a gente vai explicar uma existência de um consenso em relação às grandes obras de arte? Como é que a gente vai compreender o fato de que alguns autores se tornam clássicos e atravessam vários séculos e diferentes civilizações? A gente pode pegar uma obra, por exemplo, como a Área sobre a Quarta Corda de Bach. Essa é uma obra que é um exemplo de que a arte encontra um consenso praticamente universal. Só que com a subjetivação da arte, com o nascimento dessa ideia de gênero e de gosto, a filosofia antiga do belo cedeu lugar a uma estética, a uma teoria dos efeitos produzidos por certas criações subjetivas sobre nossa sensibilidade, que é igualmente subjetiva. E é justamente isso que vai colocar a questão dos critérios ou da discutibilidade do gosto. Uma questão que foi percebida desde o início da estética era a seguinte, olha, algumas obras de arte encontram um consenso quase universal. E é isso aí que é um indicativo de que é possível discutir sobre o gosto. Mesmo que a discussão não suporte uma precisão matemática, ela é pelo menos discutível. O Aristóteles mesmo já colocava isso, que a gente não pode esperar, por exemplo, em certas discussões, o mesmo grau de certeza que outras discussões nos vão dar. Quando o Aristóteles vai falar sobre ética ou política, ele nos avisa sobre isso, olha, nós vamos discutir ética, mas aqui a gente não pode esperar a mesma certeza que a gente tem discutindo matemática. A natureza do assunto não permite esse grau de certeza, mas permite, no entanto, uma discussão. E com o belo vai acontecer uma coisa semelhante, com a questão do gosto. A gente não pode esperar uma certeza matemática, científica, lógica da coisa, mas é possível, todavia, discutir. E aí é que surge o problema, porque se o gosto é algo puramente subjetivo, como é que poderia haver consenso ou então uma concordância quase geral sobre algumas obras de arte ou da natureza? Porque é praticamente incontestável quando a gente olha, por exemplo, para a beleza da natureza, que as praias de Fernando de Noronha, então os Alpes Suíços, são, de fato, muito belos. E quando a gente olha para a arte também, a gente pega as obras de Homero, de Shakespeare, de Bach, ou então as pinturas italianas, e a gente percebe que essas obras recebem uma adesão que, se não universal, elas vão pelo menos muito além das fronteiras de suas épocas e culturas. O próprio Karl Marx, ele menciona esse problema na sua introdução à crítica da economia política. O Marx também percebeu isso, né? Trazer a citação aqui, olha só o que o Marx fala. A questão vai se tornar mais complexa para nós hoje pelo fato de o surgimento das ciências sociais mostrarem que quase tudo é relativo a gênero, raça, classe social, cultura, tempo, lugar e etc. Nós somos progressivamente habituados à ideia de que não existem valores universais, absolutos ou eternos. A pós-modernidade, ela é o período de crise do universal. E essa tendência, ela procura fazer caminho também na filosofia. A discussão estética, no entanto, ela vai no sentido contrário de que é possível, sim, argumentar em matéria de arte e ela vai tentar encontrar os critérios do belo que parecem insustentáveis ao senso comum. A discussão estética, ela também apresenta uma característica central comum a toda a filosofia do período moderno, que é o seguinte, como que a gente consegue fundar a objetividade sobre a subjetividade? E aqui vai se mostrar mais uma vez a tensão entre o individual e o geral, entre o subjetivo e o objetivo, porque o consenso entre as obras de arte, ele vai nos unir mais do que quaisquer outros assuntos. O David Hume, inclusive, uma vez observou, de forma irônica, que há menos desacordo sobre a grandeza de Homero ou de Shakespeare do que sobre a validade da física de Galileu ou de Descartes. E como isso seria possível se quando a gente fala sobre o belo e sobre o gosto, a gente está, assim, no próprio coração da subjetividade, a gente está ali no cerne, no núcleo da subjetividade. Então, ao final do século XVIII, três grandes respostas foram apresentadas à questão dos critérios do belo. Então vejam que nesse momento do vídeo aqui, a gente está mostrando como que a estética surgiu, a gente está mostrando aqui os problemas que o pessoal identificou e aí houve algumas tentativas de resposta a essa questão do belo, essa questão da objetividade do belo, essa questão do gosto. Então a gente vai mencionar aqui três grandes respostas que apareceram nessa discussão estética, duas antes do Kant, e a terceira a gente vai entrar já no Kant, como é que o Kant vai tentar resolver a situação. A primeira dessas respostas é o classicismo francês, que é uma herança do racionalismo do René Descartes, e ela vai afirmar o seguinte, olha, o belo é uma ilustração de uma ideia verdadeira, como se fosse uma encarnação de uma verdade da razão na matéria sensível. Então a universalidade do bom gosto teria uma ligação com o mundo objetivo que é desvelado pela razão, de modo que o gênio clássico não é tanto aquele que inventa, mas é aquele que desvela, aquele que vai descobrir, de maneira análoga à atividade científica. Então o belo nessa concepção clássica francesa, o belo ele vem da verdade. Então veja só que interessante, né? Por que uma coisa é bela? Porque ela é verdadeira. E o belo a gente descobre, assim como a gente descobre o belo na ciência. Então vejam só que nessa concepção clássica, a gente tem uma relação entre o que é belo e o que é verdadeiro. O belo ele deve ser descoberto, ou seja, não criado ainda. Ele deve ser descoberto, assim como se descobre uma verdade na ciência. Uma segunda tentativa de resposta vem do empirismo inglês. Ou seja, o empirismo, então, a gente já espera que seja alguma coisa material, ligado ao empirismo, aos sentidos. Então o que o empirismo vai fazer nessa questão da discussão estética, na questão do gosto? O empirismo ele vai colocar grande ênfase na matéria e vai afirmar que a beleza não é somente uma ilustração de uma ideia verdadeira, de uma verdade da razão, como queria o classicismo. A beleza vai residir, ao contrário, no próprio objeto concreto, de modo que ele agrada os nossos órgãos sensoriais. E o consenso sobre as obras de arte vai ser explicado, então, pelo fato de que, como todos nós seres humanos, a gente possui os mesmos órgãos sensoriais, o que agrada a um vai ter que agradar o outro, de modo que essa concordância quase universal não vai ser nenhuma surpresa. Todos nós somos seres humanos, temos os mesmos órgãos, os mesmos sentidos, então o que vai agradar a um vai agradar o outro também. Algumas das consequências dessa posição vão ser a retomada da antiga analogia da arte com a culinária. A gente vai mencionar isso aqui mais para frente, essa coisa de que gosto em relação à obra de arte é a mesma coisa que gosto em relação à comida. Eles retomam isso, mas a gente vai ver que isso não se sustenta. E também a questão que o problema foi deslocado da concordância para a discordância. Porque se antes o pessoal tentava explicar o seguinte, como é que é possível haver concordância quase universal sobre algumas obras de arte? O empirismo ao contrário vai ter o seguinte problema, como é que a gente explica a discordância? Porque o que agrada a um deveria agradar a todo mundo, mas tem algumas pessoas que vão discordar em relação a algumas grandes obras. Então o empirismo muda o foco do problema, o eixo da coisa, e vai ter que tentar explicar então a discordância. No final das contas, essa proposta do empirismo ainda permanece ligada à ideia clássica de uma objetividade do belo. Só que para o empirismo inglês a objetividade não está em uma razão universal, como queria o racionalismo. Só que essa objetividade vai estar na hipótese de uma estrutura psicobiológica comum a toda a humanidade. A terceira tentativa de resposta vai vir então do Kant. Ele vai pegar o modelo racionalista, o modelo empirista, e ele vai tentar fazer ali uma síntese entre essas posições, apresentando também suas reflexões originais. O Kant vai afirmar que o belo não é nem o verdadeiro, como pensa o classicismo, e nem o agradável, como queriam os empiristas. E essa nova concepção vai se ancorar justamente no fato socialmente observável de que as pessoas discutem sobre o gosto. O gosto é algo que as pessoas discutem, sim, na realidade. Embora tenha esse ditado de que gosto não se discute, as pessoas discutem. Por isso que o Nietzsche observou ironicamente. Fala que gosto não se discute, e ninguém faz outra coisa. Continua discutindo. O Kant vai mostrar que em matéria de gosto não é possível fazer demonstrações, porque aqui não se trata de ciência ou de verdade. Só que por outro lado, o que vai distinguir essa questão do gosto do agradável, e consequentemente vai afastar essa questão da arte da culinária, é a possibilidade de discutir sobre ele, como se fosse possível dar argumentos a favor ou contra um determinado juízo de gosto. Na perspectiva do Kant, o belo vai ser definido como um intermediário entre a natureza e o espírito, entre o inteligível e o sensível, uma espécie de reconciliação entre essas duas coisas. É como se o sensível em si fizesse sinais de si mesmo em direção a significações inteligíveis. Isso aqui é uma formulação meio complexa, mas a gente pode explicar a forma como a gente interpreta a música, como a gente entende e compreende a música. A gente pode compreender, por exemplo, um coral do Bach, ou então uma sonata de Mozart, como se fosse uma história que alguém está contando a uma criança, porque ela tem início, ela tem desenvolvimento e ela tem um fim. A música pode ser triste, alegre, calma, ela pode ser tumultuada, ou então representar qualquer outro estado da alma. Uma sonata, por exemplo, a gente tem vídeo aqui no canal já falando sobre a estrutura da sonata, a sonata com a estrutura ABA. Uma sonata é como se alguém saísse de casa, que é a parte A, passasse por uma aventura fora de casa, que é a parte B, e depois retornasse ao mesmo local de partida, que é A de novo, por isso que é ABA. Só que quando tem esse retorno para casa, ele está ligeiramente modificado, ele quase nunca é uma mera repetição do que foi apresentado no início. Só que a questão, porém, vejam só, é que a gente conceitou essas coisas, a gente está falando de música, como sair de casa, passar por uma aventura, depois retornar, a música é alegre, triste, calma, a gente está falando de música a partir de fenômenos puramente sensíveis, porque a música pura, ela não tem palavras, não tem conceitos ou imagens, ou representações intelectuais de qualquer sorte. Tudo é material, e mesmo assim, esse material, de alguma maneira, ele faz sentido, ele se torna inteligível. Um dos pontos de partida da análise do Kant vai ser a concepção que o senso comum tem de que cada um tem o seu gosto. Ou seja, o Kant vai partir sua filosofia analisando essa ideia do senso comum. O senso comum fala, não, cada um tem seu gosto. Aí o Kant fala, então vamos partir daqui, vamos partir dessa observação do senso comum de que cada um tem o seu gosto. O problema é que essa afirmação confunde, no entanto, o belo com o agradável, como se o gosto fosse questão meramente subjetiva, independente da adesão dos outros. E uma segunda concepção vulgar que vai impulsionar a discussão do Kant é a de que gosto não se discute. E o Kant vai mostrar que essa posição parte do pressuposto de que o julgamento de gosto, mesmo que tivesse uma pretensão à universalidade, não seria demonstrável através de provas apoiadas em argumentos científicos. Então, o ponto de partida do Kant são essas duas afirmações do senso comum. Ou seja, a ideia de que cada um tem o seu gosto, ele vai mostrar que está errado, não é certo falar isso, porque o pessoal confunde o belo com o agradável, então não é certo falar isso. E a segunda é de que gosto não se discute. Qual que é o erro dessa concepção? O pessoal fala que não se pode discutir porque não se pode chegar a uma verdade científica sobre a questão, não se pode chegar a resultados universais. Ele fala, não, essa concepção também está errada. Só que o Kant vai pegar essas duas afirmações do senso comum e vai colocá-las diante de uma outra descoberta pelo classicismo francês e pelo empirismo, que é a seguinte, o gosto se discute. Porque as tentativas de resposta anteriores que nós mencionamos aqui no vídeo, elas chegaram à conclusão de que gosto se discute sim. E o Kant vai então colocar essas três coisas, essas duas do senso comum, mas essa descoberta pela discussão estética vai falar, olha, como é que a gente consegue fazer uma reflexão juntando essas três concepções? Ele vai mostrar inicialmente que você falar que gosto se discute não está em contradição com a afirmação de que gosto não se discute. Opa, peraí, como não? Gosto se discute. Gosto não se discute. Como que isso não está em contradição? Eu estou afirmando o contrário de uma coisa e da outra. Mas o Kant vai mostrar o seguinte, olha, porque quando o pessoal fala que gosto não se discute, eles estão tendo como pressuposto uma ideia de uma disputa, de uma disputatio, o termo em latim que se usava para se referir às disputas medievais. Então eu falo, tudo bem, se a gente estiver pensando no sentido de uma disputa, no sentido de uma disputa filosófica, isso está certo. Agora, quando a gente fala que gosto não se discute ou se discute, o sentido é de Streit, do alemão Streit, que a gente usa até às vezes para briga, mas é no sentido de uma discussão onde você não vai chegar a um acordo definitivo, vai chegar a um acordo hipotético e frágil em relação a um objeto belo. Uma das coisas mais importantes para a gente ter em mente aqui é o seguinte, o Kant vai fazer uma distinção entre o que é bom, o que é belo e o que é agradável. O agradável, que ele chama no alemão de Angenemen, o belo e o bom, eles vão designar três diferentes relações da representação quanto ao sentimento de desprazer ou desprazer em relação ao qual nós distinguimos objetos ou tipos de representações uns dos outros. Então preste atenção, este aqui é o ponto onde a gente vai entender com maior clareza por que que gosto se discute sim e onde que está a confusão do senso comum ao afirmar que gosto não se discute. Nós mencionamos o agradável, o belo e o bom. Então vamos lá falar sobre cada um deles. Agradável é aquilo que causa prazer. Belo é aquilo que simplesmente agrada. E o bom é aquilo que é avaliado, calculado, no qual um valor objetivo é colocado. Então vejam, a agradabilidade ela se aplica também a animais irracionais. A beleza, ela é somente para seres humanos, ou seja, seres que possuem razão e também sensibilidade. O que vai excluir, por exemplo, seres hipotéticos como espíritos, que teriam razão mas não sensibilidade. E o bom, ele vai valer para todo ser racional em geral. E aqui, a gente poderia incluir seres hipotéticos como espíritos, anjos, seres que seriam dotados de razão, mas que não têm sensibilidade. Então vejam, a beleza, ela é somente para seres humanos, porque a beleza, ela exige razão e ela exige também sensibilidade. Dessas três formas de regozijo, que é Volker fala em alemão, essa ideia de satisfação interior em relação ao objeto, somente o gosto pelo belo é desinteressado, porque nem os sentidos e nem a razão vão o impelir a nada. Por exemplo, isso é o que não acontece quando alguém está com muita fome, por isso tem até aquele ditado popular de que a fome é o melhor cozinheiro, porque quem tem muita fome come qualquer coisa que seja comestível, e por isso a gente só pode avaliar quem de fato tem bom gosto quando a necessidade da pessoa está satisfeita. Então quando alguém diz que algo lhe agrada, isso deve ser entendido apenas em referência à sensibilidade do indivíduo sem validade universal. Uma pessoa pode, por exemplo, gostar de vinho, enquanto outra prefere champanhe. Uma pode gostar mais do som do violino e outra mais do som da flauta. Só que, a partir daí, a gente ter intenção de criticar outra pessoa que não concorda com a nossa sensibilidade, como se a pessoa estivesse errada, isso aí seria tolice nas palavras do Kant. A gente não pode ter a intenção de criticar o que agrada uma pessoa como se a gente estivesse fazendo um juízo lógico, porque a gente está fazendo um juízo estético. Então não tem como mostrar que a pessoa está errada, por exemplo, em não gostar ou em gostar de vinho. Então é nesse sentido que é correta a afirmação de que cada um tem seu gosto. Ou seja, quando nós referimos unicamente aos sentidos. Então é importante, isso aqui é a resposta do que a gente está falando aqui no vídeo, o nosso tema, que o gosto se discute. Há uma diferença entre a pessoa dizer que uma coisa é bela ou que uma coisa agrada. Porque quando a pessoa fala, olha, isso me agrada, a pessoa está se referindo aos sentidos, está se referindo a ela. Isso não tem validade universal. Então uma coisa é dizer isso é bonito, isso é belo. Outra coisa é dizer isso me agrada, isso agrada a minha sensibilidade, porque a minha sensibilidade ela é sim subjetiva, particular. Só que com o belo a situação é diferente, porque quando um indivíduo gosta de algo, como por exemplo uma bela construção arquitetônica, uma bela peça de roupa, um poema, a pessoa não precisa chamar essas coisas de belas. O Kant vai falar, olha, não é preciso chamar de belo aquilo que simplesmente nos agrada. Se uma coisa nos agrada, tudo bem, me agrada. Agora chamar de belo já é outra coisa, já é outro passo, porque quando eu chamo alguma coisa de belo, eu espero uma concordância de outras pessoas em relação a isso. Ou seja, quando o indivíduo fala isso é belo, o indivíduo espera que todos sintam a mesma agradabilidade que ele sente. Ele fala da beleza como se fosse uma propriedade do objeto. Então, quando ele diz isso é belo, ele espera que outros concordem. Então, nesse sentido, é errado dizer que cada um tem o seu gosto. É necessário distinguir também o agradável do bom. Veja aqueles três termos, os três conceitos que nós mencionamos. O bom, o belo e o agradável. Agora, a distinção é entre o agradável e o bom. No que diz respeito ao juiz estético, a gente não pode dizer que algo seja bom, como é comum nas expressões. Ah, essa música é muito boa. Então, nossa, esse livro é muito bom. O que a gente chama de bom, no geral, o Kant vai explicar, é o seguinte, uma coisa boa é o quê? Uma coisa boa pode ser um meio para alguma outra atividade, para outro fim, ou então, um fim em si mesmo. Só que, em ambos os casos, quando a gente fala de bom, a gente tem o conceito de uma finalidade ou uma relação com o querer, um objetivo que está no ser de um objeto ou de uma ação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, para a gente dizer que algo é bom, a gente precisa do conceito da coisa. A gente só sabe se algo é bom de acordo com um conceito. O bom se relaciona ao conceito e por quê? A gente pode explicar isso através de um exemplo. A gente pode tomar um remédio muito amargo e aí a gente pode dizer nossa, esse remédio ele não me agrada. Por quê? Porque ele é muito amargo, então ele não agrada a minha sensibilidade. Mas ele é bom por quê? Porque a ideia, o conceito de remédio é para restaurar a saúde. Então, se esse remédio ele cumpre essa finalidade, ou seja, o conceito de restaurar a saúde, então o remédio ele é bom. Então, perceberam a diferença entre o que é bom e o que é agradável? O remédio ele pode ser bom de acordo com a finalidade, com o conceito de restaurar a saúde, mas ele não me agrada. Ele não agrada a minha sensibilidade porque ele é muito amargo. Então, nesse exemplo a gente consegue ver com muita clareza a distinção entre o que é bom e o que é agradável. Então, é por isso que gosto se discute sim. Quando a gente fala que algo é bom, o bom ele depende do conceito. Quando a gente fala que algo nos agrada, a gente não precisa dizer que algo é belo. A gente pode dizer olha, me agrada, eu gosto disso, agrada a minha sensibilidade, mas dizer que é belo já é outra coisa. Então, é por isso que a gente discute sobre o gosto. Agora, a questão dos critérios sobre o que define uma obra de arte como bela ou não, quais as características que uma obra de arte deveria ter para ser chamada de bela, essa é uma outra grande discussão da estética, uma discussão que não tem uma resposta certa, há diversas tentativas de resposta e que está muito além do escopo desse vídeo que foi oferecer uma breve introdução e mostrar que gosto é algo que se discute sim. Nós discutimos sobre o gosto e a gente tem que ter mais clareza com essas expressões que a gente usa no cotidiano porque dizer que algo nos agrada não é dizer que algo é belo. E dizer que algo é bom não é a mesma coisa também que dizer que essa coisa é bela. Então, lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo. e até o próximo.